No vídeo de hoje eu convidei 3 amigos e o último a sobreviver no seu país vence Quero um país tropical Ou Argentina Eu queria muito ir pra uma ilha do Caribe Eu vou pra Portugal Tem a vez de sortear o país, tomara que eu pegue um país bom e... França! Confesso que eu tô muito ansioso pra esse desafio E eu tirei o Chile Eu acho que lá tem neve A partir de agora a produção vai emitir a passagem pra cada um dos participantes E eu desejo a todos vocês uma boa viagem Acabei de pousar na Argentina Que foi o país sorteado Porque eu sou uma mala bem grande, porque eu tenho certeza que eu vou ser que vai durar mais tempo nesse desafio Como eu tô com muita fome, eu dei sorte que o meu hotel tem café da manhã Tem vários tipos de cereal, fruta Mas eu acho que eu vou de ovo mesmo Será que é diferente do ovo do Brasil? Deixa eu experimentar isso aqui Não, é a mesma coisa E é bem gostoso Cheguei, Portugal! Tô no quarto do meu hotel O banheiro já tá com as minhas bagunças Porque eu acabei de me arrumar Porque nós vamos conhecer o país Olha aqui como é o meu chuveiro E ele é banheira também Eu posso usar dos dois jeitos Ou tomar banho ali Ou encher a banheira E ficar aqui relaxando dentro dela Tem um vaso sanitário E um bidê E aqui é o quartinho Gente, a cama é uma delícia Eu já tava deitada aqui agora Mas como eu não vim pra Portugal pra ficar dentro do quarto Eu vou terminar de me arrumar e partir o shopping Hoje é o nosso dia livre em Santiago Então a gente vai bater perna Aqui é um parque que fica fechado nos domingos E aí tá uma friaca Mas eu esperava que estivesse mais fri... É aquele prédio gigantão Eu esqueci o nome dele É o Costaneira, eu acho Acabei de chegar na França Que é o meu país E pra ser mais específico Eu estou em Paris A capital da França Eu confesso que eu dei sorte Porque a França é um dos lugares Que mais tem coisa pra fazer E como consequência Eu não vou querer sair do meu país tão cedo Acabei de tomar um banho E troquei de roupa E eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho do meu quarto do hotel Tem essa cama de casal Que eu já baguncei inclusive Porque eu adoro ficar doitadinha Tem uma televisão Que dá pra eu ver um filme Ou algo assim E essa é a vista do meu quarto pra cidade Até então O que eu tô mais estranhando daqui É o clima mesmo Que é muito mais frio Mas eu não notei muitas diferenças Ainda daqui pro Brasil não Mas se eu tô indo almoçar E pode ser que isso mude Já cheguei na primeira parada Aqui em Portugal Que eu vim conhecer o shopping Esse shopping chama Hugo E tem uma loja Que eu quero muito conhecer Essa é a Kiko Milano Tem várias maquiagens maravilhosas E eu tô precisando comprar Alguns batons novos Aqui tem várias cores Que eu gosto E aqui todas as paredes Tem maquiagem pra todo lado Meu bolso que se prepara E eu que vi numa loja Que tudo é da Hello Kitty, mano Tudo, absolutamente tudo É da Hello Kitty Ah não, mentira Não é só da Hello Kitty não Tem Disney, Mickey, Monstros S.A. É separado por categoria Aí tem pelúcia Gente, que sonho Isso que vocês estão vendo Na minha frente É o Palácio de Versalhes Vários seis da França Moravam nesse lugar Cheguei mais de perto Do portão pra ver os detalhes E olha só São coroas São realmente tudo Muito detalhado Tudo muito chique Na época que os reis Moravam aqui Esse lugar tinha mais De 700 cômodos E olha que curioso Não tinha nenhum banheiro Entrando aqui dentro Como vocês podem ver Nós vemos vários quadros De vários reis Várias esculturas Dá uma olhada nisso, mano O teto desse lugar É um quadro Isso que vocês estão vendo É o quarto da rainha Aqui temos uma estátua Várias peças douradas E várias pinturas No teto também E vindo pra fora Nós temos esse jardim Maravilhoso, mano Eu tenho certeza Que eu tô muito melhor Do que os meus amigos Em outros países Eu fiz uma pesquisa Na internet E eu descobri Que o melhor restaurante De carnes do mundo Tá aqui na Argentina Ele chama Dom Julio E é aqui que eu vim almoçar O único problema É que a fila tá gigantesca E eu tô morrendo de fome Mas eu não vou Adistir desse desafio Encontrei o que eu queria Essa loja chama Perfumes e companhia E tem muita coisa Logo de cara, ó Tem vários perfumes Parece barato R$146,60 Porém isso aqui é em euro Não é em real Então se você for converter Isso vai dar muito dinheiro E aqui dentro do shopping Que eu tô Eu já visitei de longe Uma loja cheia de doces E vocês sabem que eu gosto De provar doce Principalmente se for de outro país E aí eu encontrei A The Candyland Mano, tem Um MM diferente Que eu nunca vi na vida Tem esse blend Que que é esse aqui É um rosa Um negócio Tem esse aqui Que é bege Que tá escrito Almond de almond E você vai falar, gente Tem outros kitkats também Eu já provei esse kitkat Tem a melhor bala do mundo Que é esse sour patch Que tem de uva De blueberry De strawberry Tem isso aqui também Que deve ser ruim Eu estou bem na frente Das catacumbas de Paris Debaixo da cidade Tem mais de 300 quilômetros De túneis Que foram usados Como cemitério Esses túneis subterrâneos Estão localizados A mais de 20 metros Debaixo no solo Então eu estou descendo Uma escada E mano, parece que ela não acaba Andando em direção As catacumbas Começa a ficar nitidamente Bem mais frio Que lugar bizarro Tem alguma coisa Que possa me fazer Desistir desse desafio É ficar nessas catacumbas Como eu quero ficar Mais tempo na França Eu vou sair desse lugar E deixo pra visitar Esse porturicho Quando eu tiver com a Aninha Quando eu tiver com Outro amigo meu Mas eu não vou ficar Nesse lugar sozinho não Porque senão vou acabar Desistindo e querendo Embora desse país E logo de cara Aqui na mesa Tem três tipos de menu Menu largo Menu corto E menu vegetariano Acabei aqui de pedir Na entrada E ela é uma empanada De carne Parece um pastelzinho É gostosona É gente Além de comprar O meu perfume Eu ainda comprei Um pro meu namorado Então se eu tava Gastando mais de 600 Só com o meu Com o dele Ficou mais de mil reais Tá tudo aqui Na minha sacolinha E agora eu vou dar Um passeio pela cidade Conhecer alguns pontos turísticos Vim agora pro centro do Chile Pra conhecer mais A cultura daqui Aqui tá muito frio Então eu sempre tô tentando Me esconder em todos os lugares Que eu consigo ver fechado Pra não ficar com muito frio Decidi vir em um lugar Que me indicaram Que é uma creperia Onde basicamente Tudo é meio rosa Tudo é bem tematizado A parte de dentro Também é bem colorida É bem bonita O único problema É que as coisas são bem caras São 12 euros cada crepe Mas como eu tô morrendo de fome Eu vou tentar escolher um crepe aleatório Pra poder experimentar Pelo que eu tô vendo Isso aqui é um crepe Com bola de sorvete E calda de chocolate Tá com uma cara muito boa A temida acabou de chegar Vamos dar uma olhada Gente, eu tô lendo certo Então simplesmente 161 mil pesos e 585 Esse é todo o dinheiro que eu tenho É pesos argentinos É bem diferente do real Essa é uma nota de 500 Essa é uma nota de 2 mil E eu vou ter que dar tudo que eu tenho Só tenho um problema Eu vou ficar sem dinheiro Pro resto do desafio inteiro Isso com certeza vai me prejudicar Agora sim Um passeio turístico nesse país Olha que lindo que é aqui Essa é a famosa torre de Belém E dizem que é aqui Que tem o famoso pastel de Belém Que eu ainda vou procurar Eu não sei se eu vou encontrar Mas a meta hoje É procurar esse pastel de Belém Olhem só o tamanzinho da fila Pra entrar na torre Se eu for ficar nessa fila Eu vou perder muito tempo Então a gente vai atrás Do famoso pastel de Belém Agora mesmo A gente veio aqui agora A gente vai subir de bondinho Lá pra não ser aonde que chega não Mas a gente vai E por incrível que pareça Hoje tá menos frio Hoje tá, sei lá 12 graus A gente vai comprar ingresso aqui Vai subir aqui E vamos ver onde que esse bondinho vai dar Olha lá Cheio de neve Ai, cheio de neve Acabamos de chegar na Avenida Porque vocês não tem noção Do lugar que é esse aqui É no pé da Cordilheira dos Andes A Cordilheira dos Andes tá ali Eu vou lhe mostrar pra vocês Olha isso Que bizarro Um outro ponto de Paris Que eu não podia deixar de vir Em hipótese nenhuma É claro que é a Torre Enfield Essa torre aqui é uma das maravilhas do mundo É uma das partes mais importantes Da nossa viagem E obviamente eu precisava vir aqui Conhecer ela Juro, mano Nas fotos que eu via Eu realmente pensava que ela era menor Ela é muito grande E mano, eu nunca na minha vida Pensei que ia ter essa visão da torre Pra subir na torre A gente tá entrando num elevador E mano, olha isso É um elevador que cabe muita gente Já estamos subindo o elevador E isso que vocês estão vendo, mano Já é o interior da torre Acabei de descer o elevador E mano, eu acho que a gente consegue subir mais E ir lá pra cima Mas no estágio que eu subi na torre Eu já consigo ter uma visão muito bonita De toda a cidade de Paris Dá uma olhada só nisso aqui, galera Olha o tamanho da cidade Já que eu não tenho mais dinheiro pra comer Eu decidi visitar um pouco os pontos turísticos do país E esse é o maior estádio da Argentina inteiro E é um museu que conta a história do time Por exemplo, eu acho que aqui são os maiores ídolos do clube Não é comida, mas é divertido também Cheguei numa sala que tem várias televisões E esse é a taça da Libertadores de verdade Eu tava procurando o nome do galo, né Do Atlético, que é o time que eu torço Mas infelizmente eu não achei Se o seu time tá escrito aqui Deixa aí nos comentários Conseguimos achar o local onde vende o pastel de Belém Enfrentamos a fila e agora a gente vai ver Se é realmente gostoso Realmente é muito gostoso E agora eu encontrei um McDonald's Olha só como é diferente esse McDonald's de Portugal Vou fazer meu pedido aqui, eu mesma Tem vários sanduíches super diferentes E os precinhos Double cheese bacon 4 euros McChicken 4 Chegou meu lanche Batatinha comum, já experimentei Tem o mesmo sabor E o sanduíche, eu nunca vi esse no Brasil Olha como o pão dele tem uns queijos em cima Já deu pra ver que os cardápios dos dois países são bem diferentes Mas a comida dos dois países tem a mesma qualidade Acabamos de fazer uma primeira parada E mano, vocês não tem noção do tanto que tá frio E aí você consegue olhar aqui embaixo Aqui o neve Aí você olha pra um lado a neve Você olha pra outra a neve Aqui a gente parou pra ir no banheiro A gente vai subir mais ainda A gente vai subir 3 mil metros Então é um pouco mais difícil de respirar do que o normal Porque a gente tá acostumado a viver em cidade baixa Pelo menos eu Eu tirei a luva pra gravar E mano, a minha mão está tremendo Eu nunca senti tanto frio na minha vida Eu vou lá pra dentro esperar a van Porque eu não sou bobo de ficar aqui nesse frio, né? Juro, mano, que bizarro A gente consegue ver literalmente toda a cidade de Paris daqui de cima Meus amigos também estão em países muito legais Mas fala sério, mano É impossível eu desistir depois de ter visto isso aqui Eu dei muita sorte em ter ficado com um país que tem uma maravilha do mundo Como meu dinheiro acabou e eu tô focada em conhecer a cidade Eu vim em uma atração turística que é totalmente de graça Esse daqui é o Odelisco É um monumento bem bonito e gigantesco E o melhor de tudo é que eu não vou gastar um real aqui Gente, eu fiquei sabendo que aqui tem um pôr do sol maravilhoso Então eu tô indo atrás desse pôr do sol Eu acho que eu tenho pouco tempo Mas vai dar pra assistir O sol se põe exatamente aqui atrás da ponte 25 de Abril Que é um ponto turístico aqui em Lisboa Tem vários restaurantes que as pessoas ficam sentadas assistindo o pôr do sol E eu vou procurar o melhor ponto pra assistir Me sentei nesse restaurante aqui E a vista dele é pra ponte e pro lago Onde eu acabei de assistir o pôr do sol Como o sol já se foi, eu ganhei uma cobertinha E eu vou me cobrir pra garantir que eu não vou passar frio Já pedi um ceviche Mas eu vou falar a verdade Tô sendo muito bem tratada aqui Tô achando que essa conta vai sair cara no final das contas Mano, que lindo que é aqui o teleférico ali Que leva pra um ponto mais alto Mas lá eu não posso ir porque é só pra quem vai esquiar E como eu não vou esquiar, pra que que eu vou subir, não é mesmo? Só que é uma das paisagens mais lindas que eu já vi na minha vida É neve pra todo lado, olha isso Isso era o meu sonho Com certeza o país mais legal desse desafio é o meu Depois eu comi o creme, eu passei no hotel E já troquei de roupa, dando um rolezinho pelas ruas de Paris Detalhe mano, olha só como é que o céu tá O céu tá escurecendo agora E são 10h30 da noite Sim, diferente do Brasil, aqui só anoitece 10h da noite E eu tô gostando muito de ver os pequenos detalhes da cidade Coisas que são totalmente diferentes do Brasil Aqui tem muita ciclovia Então tem até sinais de ciclovia iguais pra carro E eu sei que eu comi um crepe logo cedinho Porém aqui em Paris tem uma pizzaria Que já ganhou o prêmio da melhor pizza do mundo E obviamente eu vou estar aqui então Eu vou ter que experimentar O pessoal já tá preparando a pizza E eles preparam a pizza na nossa frente Acabou de chegar a pizza que supostamente é a melhor pizza do mundo Essa pizza tem queijo, presunto E essas castanhas que vocês estão vendo são avelã É, se passaram várias horas Mas eu simplesmente não consigo mais Apesar de ser muito bonita Eu prefiro mil vezes voltar pro Brasil É gente, eu cheguei no hotel pra pegar as minhas coisas Porque depois de 24 horas em Portugal gastando em euro Deu ruim pra mim Eu fui abrir a minha conta e eu zerei Eu fiz muita compra, eu comi bem Mas vem cá, não é pro meu bolso não As minhas 24 horas em Portugal acabam por aqui Nesse parque de neve que eu tô Eu encontrei isso aqui, mano O que que é isso? É um negócio que você consegue fazer Caramba! Mano, eles colocaram um negócio no meio do gelo pra você brincar A maioria das pessoas acha que a gente só tem Disney nos Estados Unidos Mas não Em Paris tem a Disneyland Paris Uma das coisas que mais impressiona são as decorações do lugar O primeiro brinquedo pra estrear a minha visita aqui na Disney Paris Vai ser a Hollywood Tower Hotel O elevador acabou de fechar E olha, o brinquedo começou Mano do céu Esse brinquedo ele é muito forte Caraca, mano Caraca, gente O fantasma apareceu bem ali na frente, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ainda bem que acabou É basicamente um elevador que despenca várias vezes Meu coração foi literalmente na minha boca Próximo brinquedo que a gente vai vai ser um simulador Pelo que eu tô entendendo É um brinquedo do Homem-Aranha E é basicamente um simulador de teia Caramba, gente Começou Começou Caraca, que da hora, mano Olha só Pelo visto, esses aqui foram os pontos que eu fiz E olha o tanto que o brinquedo é realista, mano Estamos chegando agora no brinquedo Ratatouille E o legal é que tem uma vibe como se a gente estivesse literalmente em Paris Na verdade eu tô em Paris Esse aqui é o brinquedo do Ratatouille E aparentemente ele tá com muita fila pra poder ir nele O carrinho desse brinquedo é um ratinho Como se a gente fosse um ratinho Gente, aparentemente esse brinquedo é um simulador de um filme 3D A gente tá no jantar de ratos Caramba, gente E eu gostei desse brinquedo Foi a primeira vez que eu literalmente fui um rato Todo brinquedo da Disney quando a gente sai geralmente tem uma loja Aqui não Aqui tem um restaurante pra gente poder comer Gente, se liga No Brasil tem umas paradas que você tira foto com asas Aqui na Disney a gente pode tirar foto com as asas do Buzz Lightyear Olha isso, mano Que da hora Gente, estamos passando agora na área do Toy Story E olha só Todos os brinquedos tem Toy Story gigantescos Desde pequenas pecinhas até de grandes dinossauros Brinquedinhos aqui em cima As grades são aqueles brinquedos de montar Só que em versão gigante E olha só Mais uma montanha russa Só que essa aqui é com cachorro de mola no Toy Story Tem aqui também uma parede gigantesca de dominós gigantes E a famosa bola no Toy Story gigantesca Eu tava no tédio e eu resolvi alugar isso aqui, ó Basicamente eu vou sentar aqui e vou descer dali Eu tô tentando Já se passaram algumas horas Eu tô muito cansado Eu perdi minha luva Eu perdi o meu gorro Eu perdi o meu óculos E cada hora que passa A neve aumenta Olhem o tamanho de A minha perna inteira E agora sem luva e sem touca Tá cada vez mais frio também Não queria sair do desafio Mas vamos ver quanto tempo mais eu aguento Acabei de receber uma mensagem Que eu sou a única pessoa Que continua no país sorteado Normalmente pra vocês que com uma vista dessa E com tanta coisa legal que tinha pra fazer aqui na França Eu já sabia que eu ia ganhar E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like e se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí